Eu estou aqui na Urca, vamos falar desse ônibus, um mascarelo Granvia Midi Motor Agrale, motor Agora é Agrale, esse ônibus é um mascarelo Agrale, é um mascarelo Agrale, pela frente dá para perceber que é de 2011, porque a frente é igual os mascarelos da Rubanil de 2011, e é isso aí, obrigado por assistir.